Olá, o repórter NBR está de volta trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e outros chefes de Estado estão reunidos em Mendoza, na Argentina, para participar de mais uma reunião de cúpula do Mercosul. Ao final deste encontro, o Brasil assume a presidência do bloco, que esteve seis meses sob o comando dos argentinos. O Mercosul representa o equivalente à quinta maior economia mundial com PIB de quase 3 trilhões de dólares. O presidente Michel Temer chegou a Mendoza na noite desta quinta-feira, acompanhado de assessores e ministros de Estado. Nesta sexta-feira, o Brasil recebe a presidência temporária do Mercosul. Nós estamos, na verdade, reformulando o Mercosul. Vocês sabem que a última reunião se deu em 2015, né? E agora nós estamos retomando essas reuniões. Eu espero continuar o trabalho que o presidente Macri desenvolveu com tanta propriedade ao longo deste mês. A Venezuela, que está suspensa do bloco desde dezembro do ano passado, deve receber atenção especial nas discussões desta sexta e durante a presidência brasileira. Nós todos temos uma relação institucional com o Estado venezuelano. Temos grande preocupação com o povo venezuelano e grande amizade com o povo venezuelano. Agora, ao longo do tempo, tanto agora sob a presidência do Mercosul do presidente Macri, e como sob a minha presidência, nós vamos continuar trabalhando para a redemocratização do Estado venezuelano. Durante a cúpula do Mercosul, os presidentes brasileiro e argentino vão atualizar acordo que evita que os produtos dos dois países sejam tributados duas vezes, no Brasil e na Argentina. A Argentina é o terceiro destino das exportações brasileiras. Já o Brasil é o principal destino das exportações argentinas. E na chegada argentina, o presidente Michel Temer explicou que o reajuste das alíquotas PIS e CONFINS de combustíveis vai ajudar a equilibrar as contas públicas. Isto é o fenômeno da responsabilidade fiscal. E esta responsabilidade fiscal é que importou neste pequeno aumento do PIS e CONFINS. Exatamente para manter, em primeiro lugar, a meta fiscal que nós estabelecemos. Em segundo lugar, para assegurar o crescimento econômico que pouco a pouco vem vindo. Vocês estão percebendo que, aos poucos, o crescimento vem se revelando. Então, era preciso estabelecer este aumento do tributo para manter esses pressupostos que eu acabei de indicar. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que acompanha o presidente Temer na viagem à Argentina, destacou que o aumento nos tributos dos combustíveis e o contingenciamento de quase R$ 6 bilhões são necessários para aumentar a arrecadação e retomar o crescimento econômico. A nossa expectativa é que isso vai consolidar a trajetória de crescimento, exatamente porque vai manter o nível de confiança, vai manter o nível de confiança no ajuste fiscal, vai manter o nível de confiança na economia. As primeiras reações que nós já tivemos dos agentes econômicos e dos analistas especializados foi bastante positiva. E pouco antes de entrar na reunião de Cúpula do Mercosul, o presidente Temer usou as redes sociais para lembrar que o encontro pretende reforçar os pilares econômicos e comerciais da região. Ele também escreveu sobre os avanços alcançados pelo bloco no último semestre, sob a presidência da Argentina. Segundo o Temer, o Mercosul revalorizou o pilar político do bloco em linha com os compromissos democráticos assumidos voluntariamente pelos países membros. E ainda informou que houve avanço nas negociações comerciais com parceiros externos, como a União Europeia, o Canadá e também países asiáticos. E daqui a pouco o Ministério do Planejamento e a Receita Federal vão divulgar dados sobre as despesas primárias do governo no terceiro bimestre deste ano. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais informações para a gente lá do Ministério do Planejamento. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, o secretário do Orçamento Federal, Jorge Soares, e também o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Eles vão apresentar daqui a pouco o relatório de avaliação de receitas e despesas primárias relativo ao terceiro bimestre de 2017. Isso em uma entrevista coletiva à imprensa daqui a pouco aqui em Brasília. Leandro, eles devem detalhar então esse anúncio feito ontem do aumento das alíquotas do Piscofins sobre os combustíveis, o que deverá gerar receitas adicionais aos cofres públicos de R$ 10,4 bilhões durante o restante deste ano de 2017. Segundo o governo, viu, Leandro, esse aumento é absolutamente necessário para a preservação do ajuste fiscal que está sendo implementado e também para a manutenção da trajetória de recuperação da economia brasileira. O decreto autorizando esse aumento foi assinado pelo presidente Michel Temer e publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Agora, Leandro, do lado das despesas, o ministro e os secretários, eles também devem detalhar o anúncio feito ontem de que vão ser contingenciados adicionalmente R$ 5,9 bilhões de gastos previstos no orçamento federal deste ano. Mas, segundo o governo, esse valor deve ser compensado por receitas extraordinárias que também devem ocorrer, acontecer ao longo do restante de 2017. Então, Leandro, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Essa entrevista coletiva está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Ministério do Planejamento e deve ter a transmissão ao vivo aqui pela TVNBR. Volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente, que é a NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.